Daqui pra frente, mulher, repare como eu mudei Não vou mais lhe procurar pra evitar a perreira Te esquecer não é fácil, vá desculpando os abraços E os beijos que eu já lhe dei Já sofri tanto na vida, quando eu pensava em você Passei noites sem dormir, passei dias sem comer Perdi meus prazeres da vida, só me ligava em bebida Quando eu pensava em você Mas talvez um dia eu encontre Uma mulher sem pantinho Nova, bonita e sensata Que saiba fazer carinho Pra com ela eu me envolver Abrir a boca e dizer Quem quer amor faz assim Vou terminar a tua dê Ofereço essa mulher Mas depois que eu descobri Que ela é rica e não me quer Não vou mais provocar briga Só vou ligar quem me liga E só vou querer quem me quer O que eu gosto é O que eu gosto é Que ela é rica e não me quer Obrigado.